Eu estou aqui no Takaká da Base, na Avenida Ceará, um dos pontos turísticos da cidade e que oferece essa iguaria amazônica que a gente curte tanto. Mas claro, eu não vim aqui degustar Takaká nesse calor que nós estamos enfrentando. Na verdade a gente veio surpreender a ganhadora da promoção que a gente faz em parceria com a Magras. A Ana, essa que você está conferindo aí, foi inscrita pela amiga, isso mesmo. Ela tem dificuldade em emagrecer e precisa urgentemente emagrecer porque ela deseja ter um filho. A equipe Magras escolheu, ficou comovida com essa história. Mas claro que a gente não vai entregar os pontos assim, né? A gente vai fazer uma surpresinha para ela, uma brincadeirinha e nós vamos fingir quando ela chegar que a gente venha fazendo uma matéria sobre o Takaká. São servidas quantas cuias de Takaká? Mesmo nesse calorão? Nossa, muitas. Não sei nem te dizer o quanto, mas muitas. Uma média, umas 20, 50? Muito mais. O que você gostou mais dessa combinação aqui? Do tucupi, do jambu, do camarão ou da goma? Do tucupi. Você gosta de Takaká? Gosto. Quer aceitar essa cuia no meu lugar? Não, hoje não. Já almoçou? Já. Já? Sério? Mas prova, tá bem quentinho. Eu faço questão, como é o seu nome? Conta pra mim. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Ana Cláudia, você costuma vir aqui no Takaká da base? Sempre? Moro aqui pertinho? Moro, moro aqui pertinho. O que você tá fazendo aqui? Passeando? Tô esperando uma amiga. Vamos chamar sua amiga. Glade. Aí vocês marcaram esse encontro pra tomar Takaká? Foi. Que legal, mas a Gleide, a Gleide é? É. A Gleide mandou a Jocelyn no lugar dela. Que bom. Pois é, ela mandou aqui pra dizer pra você que você foi contemplada na promoção da Magras. Eu não acredito que ela foi. Verdade, ela fez isso com você. Segredinho. Por isso que ela pediu perdão na mensagem. Gostou da surpresa? Que amiga, hein? Essa é uma verdadeira amiga. O que você chama seu marido? Adilon. Adilon, olha aí, rapaz. A moça agora vai, ó, ficar enxuta. Você estuda o quê? Me conta um pouquinho da sua rotina. Me fala de você. Estudo suporte e manutenção de computador no IFAC. Eu fui uma das últimas escolhidas lá. E esse ano eu finalizo o curso. E de manhã eu tô indo pra aula. Aí, à tarde eu fico em casa. Agora você vai com a gente pra Magras. Porque eu quero que você conheça, né, a partir de agora a sua nova casa. Porque também vai ser uma extensão da sua casa. E a gente quer pedir desde já que você abrace esse presente com todo amor e carinho. pra que dê certo. Porque a gente vai acompanhar o seu dia a dia, a sua rotina, toda semana aqui no programa da Jo. Tá bom, então. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Então vamos lá, Aninha, aqui de pequenininha, não tem nada. Vamos conhecer aqui, ó, a Magras. Como eu já disse, a extensão da sua casa a partir de hoje, tá bom? Tá. Vamos lá. Inicialmente, nós vamos fazer uma avaliação com ela. Pra traçar o que nós vamos, assim, quais serão os procedimentos, né. Após essa avaliação, né, ela vai passar por uma consulta médica, uma avaliação nutricional, onde a gente vai fazer, trabalhar toda uma reeducação alimentar. que, junto com a avaliação do médico, que ele vai solicitar uns exames, pra ver como que tá o perfil dela direitinho, pra gente poder iniciar os procedimentos. Nesse processo, a gente vai te preparar até pra uma gravidez saudável, né. Deus ajude que isso vai dar certo. Depende também de você. E a gente vai estar à toda disposição. Um metro e oitenta e dois, cento e quarenta e sete quilos. Realmente, a Ana tá precisando de ajuda. E ela vai encontrar aqui na Magras. Toda semana a gente vem acompanhar um pouquinho dessa rotina, né, e a gente espera que você seja firme, seja disciplinada, e acompanhe, né, esse tratamento de forma carinhosa aqui. E sem expectativas, sem ansiedade. Você vai emagrecer, não vai? Certeza. Mais uma vez, eu vou repetindo, eu garanto. Eu vou repetindo, eu vou repetindo.